Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Quem esteve comigo Na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado contou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Filha A gente está aqui hoje celebrando o seu um aninho Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida Você foi o melhor dos presentes Como eu e o papai costumam nos dizer Você veio para celebrar Trazer alegria E selar a nossa união para sempre Muito obrigado por você existir em nossa vida Você é o nosso maior presente Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Quem esteve comigo Na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou Oi filha Papai está aqui para dizer que te ama muito Nessa festa linda aí Que a gente fez com todo carinho e amor para você Que é para você lembrar por muito tempo aí Que essa fita aí Que essa gravação Fique por 10 anos aí Quantos anos for Quantos anos durar Até ficar amarelinha né E você lembrar desse momento especial Que a gente preparou com tanto carinho e amor Papai te ama Um beijo grande para você Ao meu lado Por isso Eu quero agradecer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês Tem muita gente aqui que me viu um pininho É mentira É mentira É mentira É mentira Se eu começar a falar Eu vou ser injusto com algumas pessoas Então Hoje a gente está aqui Plano a vida da minha filha É pra mim Pronto, tá legal Pronto, tá legal